Notícia do suposto aparecimento de uma onça no bairro Liberdade deixou moradores da localidade Apencivos. A polícia prendeu um casal suspeito de tráfico de drogas quando questionados, eles confessaram que os entorpecentes seriam para comercialização. E uma dupla especializada em tráfico de drogas foi presa ao apresentar atitudes suspeitas na rodovia Farouk Salmen. E ainda, o homem que vivia casado com uma menina de 12 anos foi preso por estupro de vulnerável. Essas e outras notícias a partir de agora no seu Barra Pesada, que já está no ar. Olá, muito bom dia pra você! Cadê? Aumenta? Letícia! Eita, aqui hoje a gente começa com a Letícia, hein? Quinta-feira, 7 de janeiro de 2021. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu Barra Pesada. A partir de agora estamos lá pra levar muita informação pra você. E a Letícia até hoje ninguém sabe pra onde ela foi com esse mototaxista, né minha gente? Muito bem, a partir de agora você já pode e deve participar com a gente através das nossas redes sociais, tá bom? Nós estamos ao vivo em tempo real pela fanpage do Barra Pesada no Facebook. Você que vai chegando já começa a compartilhar e não esqueça, hein? De falar pra gente de onde você acompanha o Barra nesta quinta-feira, dia de TBT. Qual é a sua cidade, qual é o estado e se for fora do Brasil, fala qual é o país. Se for aqui de Paralapébas, diga o seu bairro, peça o seu alô e direcione o alô pra quem você quiser. E caso você queira rever ou se você perdeu e quer acompanhar as edições do Barra Pesada, se inscreva no canal do YouTube, acione o sininho de notificação e fique por dentro de tudo que a gente mostra aqui. E não deixe de seguir o Barra também no Instagram. Estamos também no Instagram e sempre que possível mostrando um pouquinho dos nossos bastidores e as reportagens também são exibidas lá, tá bom? Olha a musiquinha do WhatsApp que já tá no ar pra você começar a mandar a sua fotinha. Já manda aí a sua mensagem, a sua selfie. É o 988068407. Reúne todo mundo aí na frente da TV, tá? A gente precisa ver pra que você possa comprovar que tá ligado no Barra Pesada de hoje. E tem sorteio. Já, já, eu vou falar qual é a delícia que nós vamos sortear hoje. É, com certeza é um prato delicioso lá do restaurante Sombra do Coqueiro. Mas se você quiser concorrer, tem que mandar a foto, viu? Tem que mandar a selfie. Coloca o seu nome e o bairro pra que você possa participar do sorteio. Combinado, e juntos estaremos até as 13 horas levando muita informação, eu e toda a equipe aqui do Barra Pesada e você que tá ligadinho com a gente. Obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. E a gente já começa o Barra Pesada de hoje falando que as ruas da comunidade Linha Verde estão sendo asfaltadas, viu? Os moradores do bairro agora terão mobilidade urbana e as obras de drenagem e recuperação estão sendo intensificadas no local. A reportagem completa que abre o Barra Pesada de hoje, na tela. Este é o bairro Linha Verde. Diversas vezes, os moradores foram aos meios de comunicação para relatar a falta de infraestrutura no bairro. De acordo com a prefeitura, a situação era causada por conta de um embate entre o executivo e o loteamento. Foi um loteamento feito pelos sindicatos dos trabalhadores rodoviários, do transporte. Aí, passou para os seus associados e tinha essa demanda com relação de quem era a responsabilidade para fazer o bairro. Como diz a lei, a responsabilidade é do dono do loteamento. Mas lá nós conseguimos chegar a um acordo, um entendimento, que a prefeitura assumiu a responsabilidade de fazer e tá fazendo as obras no bairro. Aquela velha história aqui do Linha Verde está se tornando realidade para os moradores. As obras por aqui já estão em pleno andamento. Primeiro, acontecem os serviços de drenagem e logo em seguida vem a pavimentação asfáltica. A obra tem um prazo de duração de aproximadamente 12 meses. É um processo na ordem de 12 milhões de reais que terá drenagem profunda, superficial, pavimentação, meio fio e sarjeto. Então já estamos em obra desde o ano passado, desde dezembro, início de dezembro. Estamos fazendo o processo agora de escavação das ruas para botar a drenagem e assentar as manilhas. A previsão é que até o final deste ano a gente esteja com o bairro completamente completo, asfaltado. Ainda vai ter ido no processo, ainda tem a recuperação do talude entre a universidade ali próximo do cruzamento. O retaludamento da 160, que faz parte do processo. Mas todas as ruas do bairro Linha Verde serão asfaltadas com drenagem e com pavimentação completa. Então vai ser feito, os 12 milhões serão investidos na maioria do bairro mesmo. Isso já é uma determinação do governo, do prefeito, que todos os bairros tenham a pavimentação com drenagem profunda, com drenagem superficial. Nenhuma obra será feita sem drenagem para que possa ter o asfalto com uma durabilidade melhor e uma qualidade de vida melhor para os moradores. Que bom, né? É claro que os moradores aí do bairro Linha Verde agradecem. Já estava na hora realmente de levar esse benefício aí para a comunidade, né? Não é fácil, principalmente no período chuvoso, conviver. Quando não está chovendo é aquela poeira intensa e quando começa a chover muita lama e os transtornos, é claro, são inevitáveis. E agora com essas obras que já começaram no local, a gente, é claro, fica muito feliz e a comunidade agradece. Já estava mais que na hora realmente, como eu falei agora há pouco. Nós estamos agora de 11 horas e 52 minutinhos e por aqui a gente não para. Vamos chamar ele agora, o André, lá do André Motos, para falar para a gente sobre a facilidade que você tem ao levar a sua motocicleta para fazer a revisão, trocar alguma peça, lugar certo, é lá. André Motos, o maior sortimento com o menor preço, tá? São mais de 16 mil itens à pronta entrega. E você que precisa fazer uma manutenção da sua moto, queremos frisar aqui e falar para vocês que pegamos a tua moto em qualquer local da cidade, fazemos a entrega, fazemos o orçamento. Se você não gostou do orçamento da tua moto, a gente devolve. O nosso lema é atenção, é segurança, é qualidade, é preço baixo. Então, você que precisa fazer a manutenção da tua moto, fazer uma reposição de peça, capa de chuva agora, que está em tempo chuvosa aí. Temos capa de chuva com o menor preço da cidade, capacetes, acessórios. Então, gente, é problema com moto? É revisão, é manutenção? O André Motos, gente, é na Rua A, é no Bairro da Paz, perto de você, participe, vá conosco. André Motos, vamos reforçar o endereço. Os endereços, na verdade, porque são dois, então você vai na oficina que fica mais pertinho da sua casa. Tem na Rua A, Cidade Nova, e também na Rua Marabá, no Bairro da Paz. André Motos, com certeza, oferece para você um atendimento de confiança. Os profissionais que são, olha, profissos de verdade. Vale muito a pena você contar com o André Motos. E, inclusive, não podemos deixar de falar, né? Lembrando que o André Motos já é uma das empresas parceiras da promoção Natal RBA. E a musiquinha agora da promoção Natal RBA? Porque Natal passou, hein? Mas a oportunidade de você ganhar uma moto, zero quilômetro, além de muitos outros prêmios, está chegando. É a chance. Se você ainda não comprou nas lojas credenciadas, dá tempo. Vai nas lojas, cumpre, cumpre qualquer produto. Ou solicite qualquer prestação de serviço. E aí você vai ganhar o cupom, preencha, coloca na urna. Boa sorte para você. Em 2020, muita coisa deixou de acontecer por causa da pandemia. Mas nosso compromisso com você continua de pé. Estamos falando da super promoção Natal RBA, que já fez muita gente feliz. Compre nas lojas credenciadas, preencha seus cupons e concorra a valiosos prêmios. Olha só o que te espera. Uma linda motocicleta Yamaha Phaser YS 150 cilindrada e zerada. E vários eletrodomésticos para você imobiliar sua cozinha. O grande sorteio será no dia 6 de fevereiro de 2021, com transmissão ao vivo pela RBA TV. Então não perca tempo e já comece a comprar nas lojas credenciadas. É o Natal RBA realizando os seus sonhos. É isso mesmo. E olha, mais uma vez a gente reforça para você quais são as empresas. Preste atenção, você vai comprar em qualquer uma delas. Na Central Som, com a gente na promoção Natal RBA, André Motos. Você vai fazer as suas compras também, na ótica Gold Visio, recriando a visão perfeita. Adonai Fashion Moda Evangelica. Supermercado Madrid. Lojas, o Boticário, onde tem amor, tem beleza. Supermotos, peças, acessórios e serviços. Compre também na Casa Forte Casa e Construção. Artes Portas e Cia. E a Autoescola Vitória. São todas essas empresas, viu? E como são de diferentes segmentos, dá muito para você comprar em praticamente todas elas. E aí não esqueça, pega o seu cupom, anote todos os seus dados direitinho, cruza os dedinhos. Boa sorte para você. O sorteio já vai ser no próximo mês, como você viu aí no VT. Então ainda dá tempo de você comprar, participar. E quem sabe você não começa já 2021 com o pé direito, ganhando uma motona novinha, além de muitos outros prêmios. Porque se não for moto, pode ser outros prêmios, vale muito a pena, tá bom? Deixa eu agradecer a você que está chegando com a gente no ar com o Barra Pesada. E olha, você que está acompanhando pelo Facebook, já compartilha, viu? Convido seus amigos para assistir junto com você. E daqui a pouquinho tem a Loa Especial. E eu preciso saber de onde você acompanha o Barra Pesada. Isso mesmo. Fala para mim aí qual é o estado. Tem muita gente que acompanha do Maranhão, ligada em várias cidades do Maranhão. Enfim, fala o seu estado, a cidade. E daqui a pouquinho tem a Loa Especial para você, viu? E você que quer mandar o WhatsApp, já manda logo. Porque hoje eu vou sortear, sabe o que para você? Hoje a gente vai sortear uma chapa mista, tá? Lá do restaurante Sobra do Coqueiro, que já voltou com os atendimentos. Já está tudo certo, tudo ok. E aí, essa chapa mista é tão deliciosa. A gente vem com todos os acompanhamentos, vale muito a pena. Se você quiser degustar essa delícia, participa com a gente. Faz o seguinte, é só ir na frente da televisão. Vamos aqui, xadrez. Xadrez de volta, hein xadrez com a gente. Vamos fazer a fotinha então? Vamos lá. Coloca a mãozinha na cintura aqui, faz de conta que tem, né? Vamos lá, todo mundo preparando a câmera do seu celular. Tira uma foto bem bonita. Chama a criançada, chama o maridão, chama a amada e faz uma fotinha, olha. Mostrando a logo do Barra Pesada, mostrando o eu de cantinho. Pode me colocar no cantinho, faz uma foto bem bonita e manda para a gente, tá? E assim, além de você se ver na tela do Barra Pesada, aqui na tela da RBA TV, nas passagens de cada bloco, você vai participar do sorteio. Olha aí. Deu tempo de tirar, será? Vai lá, fotinha. Linda, sorriu. Aumenta a musiquinha aí, Rodrigo, vai, aumenta aí que o pessoal está tirando a foto. Eu quero, né? Ficar bonita na foto também, vai. Foi. Muito bem. Manda para a gente, participa, tá? Boa sorte para você no final, tem sorteio. 11 horas e 58 minutinhos. Deixa eu trazer o recadinho da Liliane, que a Liliane está com muitas ofertas incríveis, as melhores facilidades e você ainda pode parcelar as suas compras no Carnê Liliane ou em praticamente todos os cartões. Confira. E continua a maior promoção de móveis da história. Feste Móveis Liliane. É até amanhã. Super ofertas em todos os móveis da loja. Aproveite. Guarda-roupas exporta em 100% MDF, apenas R$ 699. Cozinha 3 peças 100% em aço por R$ 549. Box casal, molas em sacadas, apenas R$ 899. Poltrona plástica ou travesseiro com capa protetora por R$ 39,90. E tudo em até 12 vezes no Carnê Liliane. Feste Móveis Liliane. Viu só? A Liliane espera por você com todas essas promoções, facilidades na hora de você fazer também o seu crediário. E o atendimento, então, nem se fala, de primeiríssima qualidade. A Liliane aqui em Parauapebas fica na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. Vai lá conferir, aproveitar. Não esqueça de mencionar que você viu o recadinho aqui no seu Barra Pesada, tá bom? E a gente vai fazer o primeiro intervalo de hoje. No próximo bloco, a gente vai falar aí sobre essa notícia, né? Do suposto aparecimento dessa onça no bairro Liberdade, que deixou os moradores da localidade apreensivos. Estamos agora de meio dia em ponto e a gente volta já já. É rapidinho. Tchau. 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 O povo lindo, viu? É o mais lindo que o outro aí. Coisa boa. Obrigada a todo mundo que está participando, mandando as suas selfies, as fotinhas, comprovando que está ligado no Barra Pesada. E além de se ver aqui na tela, pode ganhar uma deliciosa chapa mista, hein? Lá do restaurante Sombra do Coqueiro. Se você que ainda não mandou a sua fotinha, quer ganhar, quer participar do sorteio, então manda logo, tá bom? Vamos seguindo com o Barra Pesada? Vamos falar da importância da qualificação profissional, hein? Ano novo, tudo novo e, é claro, novos projetos. A escola técnica Soflink já está de portas abertas, com as matrículas disponíveis te esperando. Em 2020, mesmo com todo esse cenário de crise, a Soflink inseriu dezenas de alunos no mercado de trabalho, com mais de duas décadas em Parauapebas e uma parceria sólida com as melhores empresas da cidade. É sucesso garantido. Cursos técnicos e profissionalizantes com a melhor estrutura, aulas teóricas e práticas. Então escolha a melhor escola. Comece o ano andando na direção certa. Confira. Com 21 anos em Parauapebas e mais de 30 mil alunos formados, a escola técnica Soflink é a que mais insere no mercado de trabalho. Excelente estrutura para aulas práticas e teóricas. Professores de destaque e parceria com as melhores empresas da cidade garantem um ensino de qualidade e aumentam consideravelmente suas chances de emprego. São muitas opções de cursos técnicos profissionalizantes para sua qualificação. Mude sua história conosco. Matrículas abertas. Então não perca tempo. Vá logo garantir a sua vaga. Faça a sua matrícula. A Soflink transformando vidas há mais de 20 anos. Está passando o endereço já na sua tela aí? Então já anota, viu? Tem o Instagram para você acompanhar, obter maiores informações e o telefone também. E entenda que é importante buscar a qualificação profissional. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. E você tem que abraçar essas oportunidades para você se preparar. E aí chegando aquela oportunidade de trabalho, você já vai estar, olha, show de bola. Top demais. Com a Soflink você pode, você consegue, viu? Vamos seguindo com o Barra Pesada. Vamos voltar a falar sobre esse assunto que inclusive eu mencionei ontem aqui no Barra Pesada. Essa notícia do suposto aparecimento de uma onça no bairro Liberdade que deixou os moradores da localidade apreensivos. Segundo relatos de populares, o animal teria aparecido nesse final de semana durante a noite. Inclusive ainda teria atacado dois cachorros na comunidade. Acompanhe. Moradores de Parauapebas, no sudeste do Pará, estão assustados com o possível aparecimento de uma onça. Esse vídeo foi gravado por um morador. Durante a gravação, ele relata a visita indesejada do animal e mostra algumas marcas de pegadas. Essa onça aqui, ela está me perseguindo. É, dentro da rua, aqui no meu quintal, aqui, olha. Olha o tamanho disso aí, olha. Olha aí, olha. Dentro da rua, olha. O suposto aparecimento de uma onça no bairro Liberdade, especialmente aqui na rua Pedro Miranda, tem deixado os moradores receiosos e atentos ao saírem de suas residências. Segundo relatos de populares, o animal apareceu por aqui e teria atacado dois cachorros. Estou com medo, não. Eu não saio mesmo para ela ir. Só sai lá no vadinho da minha casa, né? Eu não acredito, não, nesse suposto aparecimento, não. Só se eu vi. Se eu encontrasse, na minha reação, no momento, eu não sei, mas acho que eu corria. Esse morador não chegou a ver o animal, mas observou muitas pegadas próximas à residência no último final de semana. Ele acredita que a presença de capivaras tem atraído a onça para o local. Olha, devido à proximidade da floresta, aí as capivaras estão passando para cá, para comer, né? Para comer o capim. Eu acredito que ela passou aqui, atrás das capivaras. Olha, dá medo, né? Porque quem não tem medo de uma onça? Aí eu estou com medo. A região do aparecimento da onça fica perto da Floresta Nacional de Carajás. Na manhã desta quarta-feira, técnicos do ICMBio estiveram no local conversando com alguns moradores para as medidas necessárias. Caso algum animal, como uma onça, seja avistado, a recomendação é de que os moradores não cheguem próximo e, imediatamente, acionar os órgãos responsáveis. Vale ressaltar que o Corpo de Bombeiros não recebeu nenhum chamado para atender a ocorrência envolvendo qualquer tipo de animal silvestre na data de ontem e de hoje. No dia 5 e no dia 6 de janeiro de 2021, nós não tivemos nenhum chamado de ocorrência. Mas, de certa forma, que caso ocorra o chamado dessa natureza, o convênio dilogará uma equipe para tentar fazer a captura desse animal, de forma técnica, profissional, certo? Juntamente com órgãos parceiros, como o ICMBio, a Escritura de Meio Ambiente e até o zoológico lá de Carajás. Olha, este assunto tem gerado muita repercussão e dividido as opiniões, né? Como a gente viu aí, alguns moradores não acreditam, né? Enfim, vários moradores falaram a respeito dessa possibilidade. Agora, vamos pensar juntos aqui. Existe a possibilidade? Existe! A gente está aqui pertinho da Floresta Nacional de Carajás, inclusive, as famílias que vivem ali, né, que tem o principal rio que corta a cidade. Então, existe sim essa possibilidade. Agora, as onças têm muitos, é claro que tem muitos alimentos ali dentro da floresta, inclusive as capivaras. Agora, como disse o morador, pode ser que as capivaras estejam se aproximando para buscar alimentos e assim atraindo as onças. O importante, minha gente, é os moradores ficarem atentos. Não é para causar medo, não é para gerar alarde, não é verdade? Porque tem muitos que não acreditam, enfim. Mas a gente tem que pensar na possibilidade. Então, com isso, é só ficar atento, tomar cuidado. E é claro que os órgãos devem sim se mobilizar, no sentido de fazer um acompanhamento necessário. As onças serem ali, né, acompanhadas. O pessoal do CMB, que tem toda uma especialização nesse tipo de trabalho. E não vão causar alarde, tá? Só vamos ficar atentos, tomar cuidado e, enfim. Porque esse assunto aí já deu o que falar, né, minha gente? Vamos ver, então, o que acontece. Esperamos em Deus que essa onça não volte, se ela tiver realmente aparecido. E que os moradores possam ficar tranquilos, né? Nós estamos agora de meio-dia e 13 minutinhos. Vamos falar de coisa gostosa, hein? É o momento de falar da La Pizza Delivery. Então, se você ainda não tem um telefone, anota logo. Porque, às vezes, você está em casa, chegou do trabalho, não tem janta também, não está afim de fazer janta e quer comer uma pizza deliciosa. É só você ligar na La Pizza Delivery. Chega rapidinho no conforto do seu lar. Confira. Todo dia é dia de pizza. Todo dia é dia de La Pizza Delivery. Com uma explosão de sabores e preparo mais que especial, a Pizzaria La Pizza Delivery oferece o sabor da verdadeira pizza. Massa crocante por fora. Massa crocante por fora. Massa crocante por fora e suculeta por dentro. Confira a nossa promoção. Pizzas grandes, vários sabores, a partir de 30 reais. E você leva de brinde um refrigerante e dois litros. Na tela, mais uma vez, então, para dar tempo de você anotar o WhatsApp da La Pizza Delivery. Olha, a partir de 30 reais, viu? Tem muitos sabores, você escolhe o sabor da sua preferência. E aí, de sua casa, você ainda ganha um refrigerante de dois litros. La Pizza Delivery, esperando, é claro, pela sua ligação. Viu? Atendimento de segunda a sexta, para você discar e chamar. Deixa eu mandar alô para quem está acompanhando a gente pelo Facebook. Já, já, vou mandar alô especial para você que está mandando mensagem para o WhatsApp do Barra Pesada, viu? Um abraço carinhoso para a Jéssica Silva. Ela está mandando alô para a Rose Silva, que está ligada com a gente. O Vinícius Leão, que é o nosso telespectador fiel, hein? Esse é a Cido. Todos os dias ele está ligado aqui, através da fanpage do Barra Pesada. A Maria Raimunda, também, do bairro União. Enfim, todos os bairros, inclusive as localidades da zona rural, ligados no Barra Pesada. Um abraço carinhoso para vocês. Muito obrigada pelo prestígio da audiência. Muito obrigada pelo carinho, viu? E no WhatsApp tem sorteio hoje. É uma chapa mista do restaurante Sombra do Coqueiro. Menino, e por falar em restaurante Sombra do Coqueiro, o atendimento já voltou por lá, viu? Nesse final de semana já tem a primeira tardezinha do Sombra, que inclusive já começou fazendo o maior sucesso. Então, você que quer curtir aquele pagodinho, aquela música gostosa, petiscos, uma cervejinha estupidamente gelada, o lugar certo é no Sombra do Coqueiro. Veja só. Vem aí, o primeiro Tardezinha do Sombra de 2021. Estava com saudade, né, minha filha? E para matar a saudade do Tardezinha, muito samba no pé com a turma do Samba Tudo. E pela primeira vez em Parauapebas, a sensação do pagode, Melzinho. Além de muita caipirinha, cerveja gelada e comida boa que você já conhece. Sábado, dia 9 de janeiro. A partir das 17 horas, primeira Tardezinha do Sombra de 2021. A gente se encontra aqui. Então, para esse final de semana, você já tem essa programação especial para você curtir com quem você quiser no restaurante Sombra do Coqueiro. Sábado, a partir das 17 horas. E se você quiser degustar um dos pratos, quer um cardápio completo, hein? Tudo que é camarão, caranguejo, galinha caipira, chapas, enfim. O restaurante Sombra do Coqueiro entende do assunto, oferecendo toda essa culinária de qualidade para você. É muito gostoso. Fica lá no bairro Cidade Jardim, viu? O restaurante mais tradicional da cidade. São 11 anos em Parauapebas. Convite especial para você. E tem também o delivery, caso você queira pedir a delícia aí na sua casa, tá? Meio dia e 17, no próximo bloco, vamos falar sobre tráfico de drogas. Porque a polícia prendeu um casal suspeito de estar comercializando entorpecentes pela cidade. O Barra Pesada volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o seu Barra Pesada Parauapebas. Eita! Vou cá te trazer. Rodrigo, aí tá arrasando, hein? Menino, ó, Rodrigo no áudio aí, bota uma musiquinha para a gente dançar. Quando o Zé do Bode estiver de volta aqui, que ele tá tirando um descanso, a gente vai dançar um forrozinho aí, viu? Vamos ver, vamos dançar um forrozinho aí, mas o Zé pode. Ó, bora. Seguindo com o Barra Pesada, porque aqui a gente não para, hein? Informação e dicas legais para você. Vamos falar da Los Carvan Jeans, que é o jeans que veste bem. Aqui em Parauapebas são duas lojas da Los Carvan Jeans. E olha, pensa num caimento perfeito, num produto de qualidade. E o jeans, você já sabe, não tem jeito. É aquela peça coringa que fica bem para qualquer ocasião e não pode faltar no seu guarda-roupa. A Los Carvan Jeans é referência aqui em Parauapebas, quando o assunto é jeans de qualidade. Veja só. Na Los Carvan Jeans, você encontra o que é de mais atual na moda, masculina e feminina, com preços baixíssimos. Toda semana, a Los Carvan Jeans oferece lançamentos exclusivos do mundo na moda. Venha conferir. A Los Carvan Jeans fica localizada no Center Cidade Nova e na Rua do Comércio 105, Pairro Rio Verde. Estamos aguardando por você com um atendimento personalizado. Los Carvan Jeans, o jeans que veste bem. O jeans que veste bem. Vamos reforçar, então, as lojas aqui em Parauapebas? São dois endereços, tá? Uma fica lá no Center Cidade Nova, ali em frente à Praça de Eventos. E a outra, a Los Carvan Jeans, fica na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. E toda semana tem promoção para você. E nem precisava de promoção, porque eu vou falar um negócio para vocês. Os preços da Los Carvan Jeans são incríveis. Super recomendo, conheço, sou cliente. Então, hashtag fica a dica para você, tá bom? Da Los Carvan Jeans. E olha, ainda hoje nós vamos falar sobre um caso assustador, viu? Monstruoso. Um homem foi preso porque ele tinha um relacionamento, ele vivia com uma menina de 12 anos, acredite. E desde os 10 anos, desde quando a criança tinha 10 anos, ele já era casado com ela, quer dizer, já vivia ali dentro de uma mesma casa. Ela chegou, inclusive, a engravidar. Gente, é uma situação que quando você tem que noticiar isso aqui, a gente fica estarrecido. E a gente vai trazer informações ainda hoje sobre isso. E eu quero muito saber a sua opinião. Ele foi preso por estupro de vulnerável, tá bom? E esse relacionamento era com sentido, segundo informações, pelos pais de ambas as partes. Ele de 20 anos, ela de 12 anos, uma criança. E olha que quando foi morar com ele, tinha apenas 10 anos. Que situação, que absurdo, né? Bom, agora a gente vai trazer informações sobre tráfico de drogas. A polícia prendeu um casal suspeito de estar comercializando entorpecentes pela cidade. E ao serem questionados pelos policiais, eles confessaram, os dois, confessaram a prática do crime. Acompanha. A casa caiu para um casal acusado de tráfico de drogas na noite dessa terça-feira. Era por volta das zero horas, quando uma guarnição da ROCAM apresentou aqui na vigésima seccional este casal. Eles foram identificados como Leonardo Correia de Barros e Tainara Silva e Silva. Eles foram abordados ali no bairro da Paz, precisamente na rua 24 de Março. A polícia realizava rondas quando avistou esse casal em atitudes suspeitas. Com eles, foram encontradas uma balança de precisão, uma quantia de R$ 49,00, além de quatro papelotes de cocaína. Eles confessaram que todo esse produto, os entorpecentes seriam para comercialização. Eles, é claro, de imediato, além de terem confessado essa situação, a polícia trouxe eles para apresentar aqui na seccional. E agora, eles estão à disposição da justiça. Tainara, muito obrigada, Bruno, pelas informações e aquela coisa, hein? Juntos no amor e parece que juntos também no mundo do crime, hein? Comercializando entorpecentes os dois, porque geralmente, quando o casal está junto nesse tipo de prática, acham que dificilmente vai chamar a atenção da polícia, né? Porque tem uma mulher também, é o casal, aparentemente normal. Mas o que aconteceu nesse caso em questão é que os dois apresentaram atitudes suspeitas e, ao ser verificados na hora da revista, a polícia constatou que eles estariam, sim, vendendo entorpecentes pela cidade. E é muito triste, viu? É lamentável ver que, infelizmente, as mulheres estão se envolvendo cada vez mais com quem não presta. E aí, automaticamente, ela acaba não prestando também, porque isso, muitas vezes, vai dar influência, né? Inclusive, passa uma novela aí que está até se repetindo a nível nacional, A Força do Querer, se eu não me engano, e mostra esse caso lá da mulher que foi induzida pelo marido no mundo do tráfico e aí ela era normal, boazinha, cidadã do bem, mas acabou indo também para o mundo do crime. E essa história retrata a realidade, viu? É lamentável isso. É por isso que eu falo sempre aqui, os pais, as mães, prestem cuidado, prestem atenção, tomem cuidado com as suas filhas, conversem, porque muitas das vezes elas vão pela má influência mesmo, porque fica apaixonadinha, né? Fica ali toda romântica e aí o cara vai jogando muitos papos, ela cai e acaba se envolvendo também onde não deve. Então, pais, fiquem atentos com as suas filhas, viu? Vamos falar sobre esse caso que a gente mostrou ontem aqui e hoje a gente vai repercutir de novo sobre as crianças que infelizmente se envolveram naquele acidente que aconteceu na VS-10 nesse final de semana, no último final de semana. As crianças seguem internadas em estado grave. É uma menina de 8 e um menino de 6 anos. Eles foram transferidos para um hospital em Belo Horizonte e a família não tem condições financeiras para arcar com as despesas dos acompanhantes. E aí a família, os parentes e amigos estão mobilizando uma campanha solidária e conta, é claro, com a solidariedade do próximo, com a sua solidariedade. E hoje eu estou falando mais uma vez sobre este assunto porque a família de fato está precisando. As crianças estão em estado grave, precisam estar ali fazendo um acompanhamento médico 24 horas. E para quem quiser ajudar com alguma quantia, não importa o valor. Viu? Como eu disse ontem, repito, não importa o valor. Se você pode ajudar com 5, 10, 20 reais, só não deixe de contribuir, só não deixe de ajudar. A gente está colocando na tela aí para você as informações bancárias, para que você ajude. Você pode também estar compartilhando a reportagem que a gente publicou ontem na fanpage do Barra Pesada, lá no Facebook. Vamos compartilhar, porque compartilhando também é uma forma de ajudar, tá? Quanto mais compartilhamentos, maior a chance dessa família ser ajudada. Foi triste demais esse caso que aconteceu. Quatro pessoas da mesma família morreu, o casal, a cunhada que ainda estava grave, grávida. E tem as duas crianças que estão internadas. Tem uma outra também que está aqui na cidade. Enfim, minha gente, vamos ajudar, tá? A família está desesperada, está desamparada nesse momento. E a gente conta muito com a sua solidariedade. Com a nossa, na verdade. Porque todos nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Fica mais uma vez esse registro, fica mais uma vez esse apelo para que a gente ajude de alguma forma. Vai compartilhando lá no Facebook do Barra Pesada. Eu quero muito voltar a falar sobre esse caso, mas trazendo uma boa notícia de que as crianças estão bem, de que os recursos necessários foram arrecadados e que elas vão sair dessa, tá bom? Meio dia e 31 minutinhos, falar da CredLider. Isso mesmo, se liga só nessa dica. O ano já chegou, né? E é claro que dá aquela vontade aí de fazer tanta coisa, inclusive pagar as contas que ficaram pendentes aí do final do ano passado, né? E caso você já queira fazer uma reforma na sua casa, cuidar do seu visual, enfim, o que você quiser fazer para sem dinheiro, fique tranquilo, porque a CredLider Intermediações Financeiras vai te dar essa força. É só você fazer o seu empréstimo consignado. E olha, são as menores taxas de juros e tem planos especiais ainda para os funcionários vales, aposentados e pensionistas do INSS. E a CredLider não faz consulta no SP6 Serasa. É isso mesmo. E o atendimento da CredLider é de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, tá? E no sábado também, das 8 até o meio-dia, na rua Tiradentes, número 37P, no bairro Rio Verde. Aparece na tela e a fachada, inclusive, para ficar mais fácil de você localizar, tá? Não tem erro, é pertinho ali no centro da cidade, no bairro Rio Verde, e tem os telefones aí, caso você queira já tirar as suas dúvidas. Então faça o seu orçamento com a CredLider, que olha, vale a pena demais, tá bom? Vamos seguindo com o Barra Pesada, meio-dia e 32 minutinhos sem sorteio, hein? Vai tirando a foto, já já a sua foto aparece aqui na tela e só participa do sorteio se você mandar a fotinha falando o seu nome e o seu bairro. É uma chapa mista do restaurante Sombra do Coqueiro. Vai mandando mensagem. E vamos fazer um intervalo, né, diretor? E olha, no próximo bloco, a gente vai falar sobre esse caso, que eu mencionei agora há pouco. Um homem que vivia casado com uma menina de 12 anos. Ele foi preso por estupro de vulnerável. O Barra Pesada volta já já, é rapidinho, não sai daí, hein? O Barra Pesada volta já já, é rapidinho. Muito bem, já estamos de volta com o seu Barra Pesada. Lindo demais, viu? Criançada bonita, tirando fotinha na frente da TV, mostrando e os papais têm que aparecer, gente. Coloca os pais também para tirar foto. É, não é só criança. Criançada é bacana, é. Chama os pais também, todo mundo. Aí chama a vovó, a titia. É o quê, Luan? Pois é. Bota todo mundo para fazer as fotinhas e mandar para a gente, tá? De qualquer forma, para todo mundo que está fazendo as selfies e mandando, está participando do sorteio. Uma chapa mista deliciosa do Restaurante Sombra do Coqueiro. E antes da gente seguir com reportagem, tem um convite especial para você, viu? Do Bispo Eduardo. É a Quinta do Milagre. Confira. Muitas pessoas, nesse momento, podem estar nos acompanhando, estão vivenciando o problema de família. Quinta-feira da Restauração do Lar. E nesta quinta-feira, a quinta-feira da Restauração do Lar, nós estaremos ali buscando diante de Deus, clamando a Ele, para que Ele possa manifestar o Seu poder, a Sua grandeza, sobre todas as famílias que ali forem representadas. Às 8 horas, 12 horas, 19 horas e especialmente 15 horas, Rua F, número 500, bairro União. Aí um convite mais que especial da Igreja Mundial do Poder de Deus, do Bispo Eduardo. É, estamos precisando disso, né? De palavras de fé, de esperança, de otimismo. E precisamos mesmo falar de Deus. Aos quatro ventos aí, que a gente possa levar essa palavra, porque os últimos tempos estão difíceis demais. E parece que com o passar dos dias, vai ficando cada vez mais difícil. E a gente que tem essa responsabilidade de trazer informações para você, aqui no Barra Pesada, para a gente também, é muito complicado ter que chegar e dar tantas notícias ruins. Mas é a nossa função, é o nosso trabalho. E por falar nisso, a gente vai falar sobre um caso muito, muito estranho, viu? Estranho, por sinal. Um homem que vivia casado com uma menina de 12 anos. Ele foi preso por estupro de vulnerável. Lázaro de Oliveira Borges, de 20 anos, vivia com a menor desde que a menina tinha 10 anos de idade. Eles residiam na Vila Quatro Bocas, zona rural de Itupiranga, na fronteira com Marabá. De acordo com a polícia, em novembro do ano passado, a menina teria engravidado do acusado, quando ainda tinha 11 anos de idade, mas teria sofrido um aborto espontâneo. De acordo com a lei, o estupro de vulnerável é crime, mesmo com o consentimento da vítima. A lei diz que alguém com essa idade não tem capacidade para consentir essa prática. Aparecendo a lata aí, está preso, já está à disposição da justiça. E aí isso na gente, enquanto mãe, enquanto pai, a gente que preza pela família, pelos bons costumes, a gente fica assustado com esse tipo de coisa. E pelo amor de Deus, eu fico imaginando os pais dessa menina, a mãe dessa criança. Em que mundo a gente vive? Porque desde quando eu me entendo por gente, eu sei que uma menina de 10 anos, de 12 anos, é criança. Como é que uma menina de 10 anos vai morar com um homem de 20 anos para dizer que já é casada, que já tem um relacionamento matrimonial ali? Eu, amor de Deus, é fim dos tempos, porque não tem outra explicação para esse tipo de coisa, não. É fim dos tempos. É isso que é absurdo. Criança é para ser criança. Agora eu falo aqui, cadê a infância dessa menina? Porque com 10 anos já foi morar com um homem, já foi fazer serviços domésticos, já engravidou com 11 anos, perdeu. Por que perdeu? Porque não está pronta. O corpo dela e fisicamente não está preparada. E nem psicologicamente, nem emocionalmente. Uma menina de 10 anos não pode responder por ela mesma, ela não tem o entendimento, ela não tem ali a noção, muitas vezes, do que é vida. Está começando ainda, está em fase de desenvolvimento. E falar para mim que era consentido pelos pais, o relacionamento desse era consentido pelos pais de ambas as partes. Pelo amor de Deus, eu fico assim, eu fico até, dá um sentimento, é um mix de sentimento, que não posso deixar de externar a minha opinião a respeito desse caso. Vamos parar com esse tipo de absurdo. Pelo amor de Deus, criança é criança. Agora, depois dos 16, 17, 18 anos, que já atinge a maioridade, ok. Mas antes disso, pelo amor de Deus, gente, uma criança com 10 anos, ela tem que estar brincando de boneca, ela tem que estar estudando, ela tem que estar aprendendo o que é ser um ser humano de caráter, o que é ser uma pessoa de boa índole, não é tendo um relacionamento de casada, não. Onde é que a gente está? Que mundo que a gente vive? A única justificativa que eu encontro para isso é final dos tempos. Não tem outra explicação. Meio dia e 43 minutos, vamos trazer informações de tráfico de drogas, porque mais uma situação de comercialização de entorpecente foi registrada em Parauapebas, viu? Os suspeitos foram presos quando estavam transitando em uma moto pela rodovia Faruk Salmen. A reportagem completa agora na tela do bar. As polícias civil e militar de Parauapebas estão trabalhando arduamente no combate ao tráfico de drogas no município. E na noite da última terça-feira, policiais da Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas ROCAM prenderam uma dupla especializada nesta prática criminosa. A prisão deles ocorreu aqui às margens da rodovia Faruk Salmen, nas proximidades da vigésima seccional de polícia civil. Os dois homens foram abordados em atitude suspeita quando transitavam pela rodovia em uma motocicleta. Os acusados ainda tentaram fugir da abordagem policial, mas foram interceptados pela guarnição. Em posse de um dos indivíduos, uma sacola com mudas de roupas utilizadas para encobrir entorpecente foi encontrada. Com eles também, cerca de 500 gramas de crack e uma bíblia. A moto foi apreendida e apresentada na Depó. Os acusados foram identificados por Alex Lopes da Silva e Tales de Oliveira Souto. Já na manhã desta quarta-feira, os dois foram transferidos aqui para a cadeia pública de Parauapebas, onde vão pagar pelo delito. É, é muita droga para ser comercializada, viu? Eu vou te contar uma coisa. Chama a atenção a quantidade de casos que a gente mostra aqui praticamente todos os dias envolvendo aí essa modalidade de crime, que é o tráfico de drogas. É como se fosse uma pirâmide. Parece que quanto mais a polícia trabalha, parece que quanto mais a polícia prende, eles vão minando assim, ó. Vai saindo, vai aparecendo, vai vindo. E aí parece que o trabalho da polícia fica em vão, né? Porque prende, mas depois aparecem mais casos e mais. Essa modalidade de crime, que é, claro, esse mercado ilícito, negro, que acaba fomentando também para quem é usuário e todo mundo compactua com esse mesmo crime, né? É algo que assusta na nossa região, viu? E Parauapebas, infelizmente, é um município que desperta atenção por ter tantos casos de tráfico de drogas. Que vem de fora, né? Vem de outras cidades, vem de outros lugares para comercializar a entorpecente aqui. Acho que tudo é fácil, mas não é bem assim, não, viu? A polícia está aí trabalhando intensivamente para atirar de circulação essas pessoas que tiram o sossego da população com esse tipo de crime. Porque ele não fica só no tráfico de drogas, né? Muitas vezes já vai praticar assaltos, já vai fazer outro tipo de delito para poder manter o vício, para poder manter esse crime que é o tráfico. Lamentável. E a gente parabeniza mais uma vez ao trabalho da polícia, né? A gente vai fazer mais um intervalo e o Barra Pesada volta já já com mais informações e tem sorteio para você. Rapidinho. Muito bem, já estamos de volta com o seu Barra Pesada. Já já tem sorteio para você. Antes, o recadinho todo especial para você que precisa de uma internet de qualidade. É a GSI Telecom. Confira. É, Guasmaninho, o que é isso? Maluco, que demais, hein? Eu nunca vi uma coisa dessa, viu? Estou todo arrepiado aqui, ó, velho. Caraca, essa G5 está com as promoções top, hein? Caramba, e ainda tem fibra ótica, ó. Já vou ligar agora. Muito bem, G5 Telecom, internet de qualidade, viu? Para de sofrer com a internet aí, que não te está dando resultado, está dando dor de cabeça. A G5 Telecom é referência e com certeza oferece um atendimento de qualidade. Você mais rápido. O WhatsApp aparece aí na sua tela, tá bom? Para você já contratar e acionar a equipe da G5 Telecom aí na sua casa. Agora vamos ao quadro Aniversariantes do Dia. E quem está no berço hoje é ela, Jussara Alves, escolhendo mais uma linda flor no Jardim da Existência, recebendo as homenagens, as felicitações de toda a equipe do Barra Pesada, da RBA, ela, que é repórter também, nossa colega de profissão, viu? Parabéns, Jussara Alves, que Deus te abençoe e que essa data se repita por muitos e muitos anos, tá bom? E você que está acompanhando também, está fazendo aniversário, sinta-se abraçado, sinta-se homenageado por toda a equipe do Barra Pesada. Quando você quiser ver a fotinha aqui, quando você quiser receber as felicitações, basta mandar bem no comecinho do programa, viu? A sua fotinha, o nome da pessoa, que a gente dá os parabéns no final, tá? Vamos fazer o sorteio, diretor? Você que mandou mensagem para o WhatsApp do Barra Pesada na tela agora. Vamos saber quem é o sortudo ou a sortuda que vai saborear essa chapa mista do restaurante Sombra do Coqueiro, hein? Final do telefone, 8804 Marilene, do bairro Liberdade 2. Tem fotinha lá? Aê! Muito bem! Parabéns, lindeza! Obrigada, viu? Obrigada pela participação, obrigada por mandar a sua fotinha. Ganhou, sortuda, né? Tem que vir aqui na emissora buscar a requisição para você fazer a retirada da sua delícia lá no restaurante Sombra do Coqueiro, tá? Coisa boa! E antes de ir embora, xadrez, vamos mostrar esse vestidinho de hoje que está lindo, um charme. Olha só os detalhes aqui embaixo desse vestidinho. A Donai trabalha assim, viu, meus amores? A Donai trabalha com cada detalhe nessas peças. E esse vestidinho com manguinha princesa tem várias outras cores e outros modelos lá na Donai. Então corre pra lá. Avenida Bartolomeu 412 no bairro Betânia. E agora a Donai trabalhando com calçados. Gente, vocês não estão entendendo que é um sapato mais lindo que o outro. Você que gosta de salto, enfim, tem todas as cores, tem escarpão, a Donai agora está top. E bolsas também. A loja está completa para você se vestir linda, ficar muito elegante e valorizando as curvas do seu corpo, hein? Corre pra lá. Um beijo pras meninas. Amo demais e sinto muito orgulho em investir a Donai. E o felo do esporte, hein? Que já está aquecidíssimo para entrar em campo com mais uma edição do jogo aberto para o Apebas. Ele e o melhor comentarista da rodada, Giovanni Curado, porque esses dois arrasam. E hoje tem assunto, hein? Vamos falar da derrota do Flamengo. Eita, menino, o Flamengo não foi... Ó, aplaudir aqui. Quem não é, Flamengo? Tchau, fica com Deus e até amanhã, se papai do céu permitir. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho